Mãe é de fazer dinheiro, pego o beck e faço isqueiro Jardim T, o mestre é pra dançar DJ Oh, uh, colete de gangue na van Brinco pro meu plug-down, faz o corre da maçã Invejoso é meu manhã de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro, vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Oh, uh, colete de gangue na van Brinco pro meu plug-down, faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Minha beca bota me assa Só pro meu plug-down, meu nego tudo sou gang shit Guardo meu guard debaixo da mesa Seu foda-fuga, eu chamo a Vanessa Buscando a rebira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tenho a Uzi que me espera quando tá com você Ela ama, me chufa, na jacuzzi ou na Mercedes Cê sangue